Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que um grupo de pesquisadores brasileiros liderado pelo Douglas Galante, aquele mesmo da Missão Garatea, o cara é astrobiólogo, ele liderou um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, da USP, que estudaram a possibilidade de vida no satélite Europa. Um estudo muito legal, um estudo de análogos com ambientes na Terra, depois um estudo vendo se seria possível em Europa. Muito interessante mesmo, vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Ajude lá, padrim.com.br barra Space Today para a gente fazer live todo dia e trazer notícias aí do mundo da astronomia, astronáutica para todos vocês. Para quem está assistindo esse vídeo hoje, dia 26 de fevereiro, logo mais a partir da 1 da manhã, ou seja, de 26 para 27 de fevereiro, tem o lançamento do foguete japonês, H2A, levando um satélite aí de aquisição de dados para o governo e tudo mais, para o governo japonês, imagens de alta resolução. Então, a live é a partir da 1 da manhã no Space Today. Isso para quem está assistindo o vídeo, dia 26. Para quem está assistindo depois, dia 27, qualquer hora que for, aí já não vai adiantar mais. Mas, nesse vídeo aqui, eu queria falar para vocês sobre a questão da vida no Sistema Solar. Eu já trouxe aquele vídeo sobre os mundos congelados, oceânicos, entre eles estava Europa e Europa. E Encélado são os dois mundos no Sistema Solar atualmente que despertam a maior curiosidade, que tem, vamos dizer, mais propícios para a vida desenvolver. Isso aí tudo por conta da estrutura desses dois satélites. Os dois satélites, eles possuem uma crosta congelada, uma crosta de gelo, e embaixo da crosta de gelo, eles possuem um oceano de água líquida. Além de tudo isso, na interface entre o núcleo e o oceano, você tem ali as famosas fumarolas ou as fontes hidrotermais. Isso aí, de acordo com as pesquisas que são feitas e tudo mais, é quase que um cenário ideal para a vida se desenvolver. Um tipo de vida pode se desenvolver nessa situação. No caso de Europa, ele tem ali uma crosta com seus 10 quilômetros de espessura e o oceano de Europa chega a ter 100 quilômetros de profundidade até chegar no núcleo do satélite. Então isso é muito interessante mesmo. E isso aí, como eu já falei, tem um vídeo aqui completinho falando tudo como que a vida pode se desenvolver nesses oceanos que é muito legal, nesses mundos congelados. Além de Europa e Encélado, a gente tem Titã também, que poderia ter um outro tipo de vida. Lembra que eu fiz um vídeo aqui semana passada, né, falando que Titã tem um acrilonitrila que pode se tornar algo parecido com uma membrana celular. Ou seja, Titã, Europa e Encélado são os mundos aí propícios para a gente procurar algum tipo de vida no Sistema Solar. Além disso, né, a Europa tem uma coisa muito interessante. Alguém pode perguntar como que o oceano fica líquido no interior de Europa se a Europa é um mundo muito frio. Realmente a Europa é um mundo muito frio mesmo. Temperaturas ali chegam perto do zero absoluto. A grande questão é que a Europa está muito perto de Júpiter. E a órbita dela é muito elíptica. Ela passa perto do planeta e depois ela passa longe do planeta. E essa diferença faz com que aconteça no interior de Europa uma força de maré muito grande. E isso vai fazendo toda uma deformação no núcleo do satélite. E essa deformação acaba esquentando o satélite, o interior dele. E esse aquecimento do interior acaba mantendo o oceano em estado líquido. Então é por isso que o centro núcleo ali de Europa se mantém quente devido a toda essa interação gravitacional com o planeta Júpiter por conta da proximidade. E uma outra coisa importante, Júpiter tem um campo magnético muito intenso, mas a crosta de gelo de Europa protegeria o oceano desse intenso campo magnético. Ou seja, você teria o calor ali para a vida poder florescer e você teria a proteção da crosta de gelo para não ser ali abalada, para não ser destruída pelo campo magnético. Ou seja, é um mundo realmente muito interessante para ser estudado. Porém, Europa está muito longe. Europa, a gente teve lá basicamente somente a visita da sonda Galileu, que foi a que passou mais perto. Teve as Voidys também no começo, mas a sonda Galileu foi a que passou mais perto de Europa e ela fez ali algumas... obteve, adquiriu algumas informações importantes. O Hubble, de vez em quando, observa a Europa. Diferente de Encélado, que a gente teve uma sonda ali por 13 anos estudando o satélite Europa, a gente não teve isso. Quando os pesquisadores não têm isso, eles partem para estudos de análogos, que a gente chama. Isso, em geologia, na minha área, por exemplo, é muito importante. Quando a gente trabalha com reservatório de petróleo, a gente não consegue ver o reservatório. Ele está lá 4, 5, 6, 7 quilômetros de profundidade. Então, o que a gente faz? A gente procura, em superfície, formações geológicas, que a gente chama de afloramentos, que sejam análogas àquele reservatório. E aí, a partir disso, a gente faz o estudo aqui no análogo e, a partir do estudo no análogo, a gente tenta estimar, a gente tenta vislumbrar como que é o reservatório. Vocês podem pensar que é uma viagem muito grande, mas funciona muito bem, porque, basicamente, todos os reservatórios de petróleo que a gente tem no mundo são produzidos a partir de estudos de análogos. E, no caso de Europa, para quem estuda astrobiologia, também exatamente a mesma coisa. Então, você pode procurar aqui na Terra determinados ambientes que imitem ou que sejam parecidos com os ambientes de mundos que você quer estudar para você poder entender se aquele mundo pode ou não ter vida de acordo com o que você estuda aqui na Terra. E foi exatamente isso que um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, da USP, liderados pelo Douglas Galante, para quem não lembra do Douglas, o Douglas é astrobiólogo, eu nem sei se ele é astrobiólogo, mas eu intitulo ele como astrobiólogo, ele é pesquisador da USP, ele trabalha com astrobiologia, ele trabalha tentando encontrar esses paralelos, essas analogias, para ver como que a vida pode se desenvolver. E ele aí é o líder, digamos, técnico-científico, da missão Garatea, que vai levar experimentos de astrobiologia para rodar ali na órbita da Lua. E ele faz isso com balões atmosféricos, estratosféricos também aqui na Terra, ou seja, é um grande pesquisador brasileiro, e ele liderou a equipe que fez um estudo de análogos aqui na Terra. Ou seja, procurou ambientes aqui na Terra que poderiam reproduzir as condições de Europa. E aí eles podem estudar. Por exemplo, se eles encontrarem algum tipo de organismo que exista no ambiente aqui que seja análogo ao de Europa, tem uma grande possibilidade de em Europa isso poder acontecer. Óbvio que tem vários outros fatores, mas a possibilidade aumenta muito. Então foi isso que eles fizeram. O estudo deles se focou numa mina de ouro na África do Sul, Poneng, que chama, onde nessa mina, a 2.8 quilômetros de profundidade, eles encontraram traços de grandes mudanças relacionadas com a história da vida na Terra e um contexto que é o análogo ao de Europa. Eles descobriram lá no interior dessa mina, a 2.8 quilômetros de profundidade, uma bactéria que sobreviveu dentro da mina sem a luz do sol. Olha que interessante. Sabe como que ela sobreviveu? Nas profundezas dessa mina existem vazamentos de água pelas fraturas. Isso aí é basicamente o que é na geologia. Então você tem a água percolando ali pelas fraturas das rochas. E que possuem, de fraturas nas rochas, que possuem urânio. Urânio radioativo. Esse urânio radioativo, ele quebra as moléculas de água e produz radicais livres. Esses radicais livres, por sua vez, atacam as rochas e ao atacar as rochas, eles produzem sulfatos. E a bactéria usa o sulfato para sintetizar nucleotídeos responsáveis por armazenar energia nas células. Olha que ciclo mais interessante. Ela não precisa da luz do sol. A partir do urânio radioativo, ou seja, a partir da radioatividade, a partir desse urânio radioativo, acontece toda uma cadeia de eventos que vai culminar lá no fato da energia ser armazenada nas células dessa bactéria. Isso é muito interessante. É a primeira vez que se descobre um ecossistema sobrevivendo à base de energia nuclear, basicamente a energia nuclear, né? Que é o urânio radioativo que vai quebrando as moléculas. E esse ambiente é muito parecido com o que existe no assoalho do oceano de Europa. Lá aonde o oceano encontra o núcleo do satélite. Então, é muito legal, é muito interessante mesmo o trabalho que eles fizeram. Muita gente fala, né, que o negócio da água, né, onde você tem água, você tem vida e tal. Tudo bem, a água é muito importante para a vida, mas a água, só a existência da água não seria, digamos assim, suficiente para que a vida existisse. Como eu já falei aqui várias vezes, além da água, você precisa ter uma fonte de energia, você precisa ter toda aquela sopa química ali. Quando tudo isso está junto, você acaba tendo a... tendo a possibilidade, né, da vida acontecer em determinados locais. E essa energia, ela vem justamente das fontes hidrotermais. Aqui na Terra, acredita-se muito, né, que a vida se desenvolveu nas fumarolas, nas fontes hidrotermais, tanto em oceano como em terra, que foi ali no entorno que a vida se desenvolveu. Em Europa, pode ser que aconteça exatamente a mesma coisa. A vida, ela é baseada nas diferenças de concentração de moléculas, íons ou elétrons, em diferentes regiões. Quando você tem esse desequilíbrio, isso acaba produzindo um fluxo numa certa direção, permitindo a ocorrência da fotossíntese, reposperação celular, produção de nucleotídeos e de outros processos comuns para o início da vida. O que que o grupo do Douglas fez? Então, ele avaliou como o desequilíbrio químico em Europa poderia ser iniciado pela emanação de água, levando a uma cadeia de reações entre a água e os elementos químicos encontrados na crosta de Europa. Então, ali na crosta, a água poderia passar ali, fazer algumas, certas alterações, isso aí seria carregado de novo para o oceano e você teria, então, todo esse desequilíbrio importante. Usando a Terra como base, novamente, eles estimaram a concentração de tório, urânio e potássio em Europa e, com isso, puderam estimar a quantidade de energia liberada que interage com a água para a geração dos famosos lá radicais livres. Então, como eu já falei, não tem sonda nenhuma estudando Europa, não tem nada lá estudando Europa, eles precisaram estimar isso e eles estimaram isso com base na Terra. Tudo isso que foi falado aqui leva a crer que o assoalho oceânico de Europa oferece condições similares àquelas encontradas na Terra nos seus primeiros bilhões de anos de vida, ou seja, lá quando a vida surgiu. Então, isso é muito interessante. o assoalho oceânico de Europa é análogo ao que a Terra era há bilhões de anos atrás quando a vida surgiu e pode ser, então, que as condições que existam aqui na Terra para o surgimento da vida também existam em Europa para o surgimento da vida. Óbvio, não tem dado suficiente e, por isso, que a tal da missão Europa Clipper é muito importante porque a Europa Clipper vai estar ali vasculhando a Europa de pertinho ela vai poder fazer todas as medidas e, quando tiver todas essas medidas na mão, quando esses pesquisadores estiverem com essas medidas na mão, eles vão poder fazer milagre mesmo porque eles vão poder não ficar só na estimativa baseada na extrapolação de coisas aqui na Terra mas eles vão ter medidas que foram feitas lá. então é muito legal e isso é muito interessante e Europa que desperta todo o interesse se terá ou não terá vida. Essa é a grande questão o que você acha que tem vida em Europa ou não? Vocês já responderam lá dos mundos congelados agora aqui é só de Europa responde aí nos comentários se tem vida ou não e isso, basicamente o mais legal também desse trabalho todo eu vou deixar os links todos aqui na descrição é que muita gente pergunta o que um astrobiólogo faz e tá aí esse trabalho resume muito bem quais são as atividades dos astrobiólogos então eles trabalham com isso eles trabalham tentando imaginar outros mundos onde a vida pode existir baseado no que? baseado na vida que a gente conhece aqui na Terra então é muito interessante mesmo queria parabenizar aí ao Douglas Galante e toda a equipe aí que participou com ele desse projeto muito interessante mesmo foi publicado eu vou deixar o artigo aqui na descrição também pra vocês lerem leiam o artigo que é muito importante antes de vocês comentarem porque às vezes o que você tá comentando está descrito no artigo eu sei o artigo é em inglês é mais complicado mas vale a pena tentar para não passar vergonha porque às vezes tá escrito ali no artigo tá então eu sempre deixo esse digamos assim disclaimer aqui porque vale muito a pena então tá aí um trabalho muito legal estudando a possibilidade de vida em Europa esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora se você gostou do vídeo já sabe tapa no dedão voadora com tudo no peito do like isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância nunca se esqueça compartilhe o vídeo nas redes sociais favorite o vídeo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários o que você quiser saber devianti.com.br patreon.com.br patreon.com.br space today apoia.se barra space today padrim.com.br barra space today e science vlogs brasil todos os links na descrição tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui E você acabou de assistir